Então, o antes do espelho é isso. Ok? Branco e gelo. A cor que tem... Olá meninas, tudo bem? Então eu estou de volta e hoje eu quero fazer um vídeo de transformação, de pedir com vocês. Eu vou, não sei, nem se é assim que se fala, mas assim, eu quero te ensinar a fazer e a transformar algumas coisinhas, tá? Eu estou com o cabelo de um coque aqui, releve. Meu cabelo não está sujo, está lavadinho, limpinho, mas eu estou usando o coque porque deu vontade. E a minha franjinha está enorme, tem dois meses apenas que eu cortei, cortei bem aqui. Olha o tanto que já cresceu, depois que eu tomei esse levitam reto, está crescendo muito. Vocês não estão percebendo atrás porque eu estou cortando. Então vamos entrar no assunto do vídeo, minha gente? Tá bom, vamos lá. Então, eu vou mostrar para vocês depois do vídeo que eu estou terminando de gravar, ensinando a fazer árvore da imaginário, essa daqui, ó. Então, depois eu vou ensinar para vocês, vocês vão gastar mais ou menos uns R$35,00 no máximo. Muito legal. Eu vou terminar de fazer o vídeo que eu estou ensinando vocês a fazer essas flores. Essas florezinhas aqui são de papel porque eu não encontrei a florezinha correta, que é uma flor do material parecido com esse que tem aqui, sabe? No próprio pisca-pisca. O pisca-pisca eu comprei no site do Almarte. Estão vendo que está faltando algumas flores? É porque eu estou fazendo o vídeo, terminando. Mas vai ficar legal. Aí ali eu fiz, passei essa fita preta também ali na latinha de mucilom, enchi de terra. Só que aí tem que limpar. Como o meu marido pintou aqui ontem, as bordas lá, que vocês estão vendo do rodapé da cerâmica, ali está tudo sujo de branco. O chão eu já lavei. Mas enfim, a vida está sendo gravar, 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 porque eu quero muito enfocar agora nos vídeos, no blog, para a gente crescer mais e mais. Então tem um spray grandão aqui, que dá para ver o corpo inteiro aqui em casa. E eu comprei ele na Colmogno, mas eu não gostei da cor. Mas o tamanho era perfeito. Então eu pintei de branco com um spray desse. Esse aqui é da marca Vianna Color, uma tinta em spray. É de uso interno e externo. Ele é próprio para madeira. E aí é só você pegar, agitar ele e na distância de 25 centímetros do local que você vai pintar. Sempre agitar bem. Você aperta assim de 25 centímetros de distância do local, sabe? Então eu vou mostrar o passo a passo. É muito simples. Esse produto aqui, ele custou em torno de 17 reais. Ele tem um cheio... 17 não. 17 é o branco. Esse aqui custou 11,50. Existem várias marcas desse tipo de tinta em spray para madeira. Só você ir na ferragista e falar o que quer para madeira. Tá? Você consegue pintar sozinha, tranquilo. Ele é assim, ó. Ele é bem grande. Vocês estão me vendo por inteiro. Esse aqui está ali limpando o espelho. Na hora da aplicação, é tudo muito... A cor que está aí. Esse aqui, a cor dele é o rosa. Só diz que é o rosa. A recomendação é agitar bem antes e usar 25 centímetros de distância do local que você vai aplicar a tinta. Hora dele é o rosa. Um momento de atira-data. E aí É tudo mais fácil. Hora dele, égonhinha. Vamos lá. 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 Vamos lá.